Eu duvido que você encontre ofertas incríveis como as que o Central preparou pra você nesse final de semana e você sabe que no Central o preço abaixa, não, ele cai, não, ele despenca as sextas-feiras e as terças quando a gente começa e chega ao vivo pra você, muito boa tarde. Você já viu que tem bebida à missa na promoção, já vou aproveitar pra dizer que tem macarrão na promoção. Todos os tipos de macarrão pro seu final de semana ser sensacional por R$ 3,15. Vou falar os preços do açougue rapidamente pra você, porque tem muita coisa boa no açougue. Tem alcatra com maminha na promoção, tem picanha na promoção, tem filé mignon na promoção, a 100 também tem na promoção, viu? Eu falei que tem maminha da alcatra, só R$ 25,88, viu? Tem capa de filé também na promoção, peito de frango com ou sem osso na promoção. Então, passando rapidinho nos frios, tem lasanha, tem pizza, tem presunto, tem mussarela, tem salame, tem o mix de frios, que é uma delícia, se você tiver sorte de encontrar. Você também vai encontrar as margarinas que você gosta, você também vai encontrar os iogurtes que você gosta, que estão na promoção, pode ter certeza, e esse final de semana é a linha Dom Dom pra você. Tem batata pra fritar também, o menor preço da região você encontra no Central. E o hortifruti do Central tá como, do jeito que todo mundo gosta, tem melancia por 1,95 kg, tem oferta em melão amarelo, tem oferta em manga palmer e manga tome, tem até o limão, que é o vilão da inflação, porque o limão tá caro, é verdade, não adianta dizer porque tá caro. Mas no Central é o menor preço, R$ 4,88. Maracujá azedo, R$ 7,75, tem brócolis ninja ou batata baroa por R$ 4,75. Uvas na promoção, tem também chuchu por R$ 2,97. Mandioca só R$ 2,66, tem repolho verde ou beterraba por R$ 1,95. R$ 0,75, cebola, tomate, tudo isso pra você aproveitar na promoção. Voltando rapidinho pra falar do setor de frios, enquanto o Lucas volta, vou mostrar um negócio muito bom pra vocês. Tem também, esqueci de falar, tem almôndega da Seara, o lanche Seara, aquele que você coloca no micro-ondas. Tem salame já fatiado pra você também aproveitar. pratos prontos da Seara na promoção. Tudo isso pra vocês. Sabe o que também tá na promoção? O suco da... o Prats. Suco Prats. O Boni vai explicar e vai explicar sem ler. Eu só perguntei para a... Paola. Pra Paola se ela topava falar comigo. E eu falo do suco Prats com prazer, inclusive, porque é o suco que eu consumo. Ai, Boni, mas você gasta dinheiro comprando suco? Eu gasto. E vou explicar por quê. Eu até pedi pra Paola, eu vou pegar essa aqui, eu vou... Tabela nutricional. Pode ser desse mesmo. Vem cá, Lucas, mostrar, por favor. Esse aqui é o Prats D, eu só consumo de laranja. Esse... Você tem que dar... Olhar aqui, ó. O Lucas vai tentar deixar bem nítido pra você. Mas o Prats, pra você ter uma ideia, é um dos únicos sucos, por exemplo, de laranja, que tem 100% de vitamina C. É... Todos os sucos da linha Prats têm fibra, o que é muito difícil de encontrar aí nos produtos industrializados. E nos produtos da Prats, você encontra as fibras necessárias na sua rotina diária. Você que precisa de fibra, sabe. Você vai na farmácia, uma cápsula, uma cartela de fibra custa mais de 200 reais. E nos sucos da Prats, além da fibra, você encontra... Tem muita proteína, tem, obviamente, os carboidratos necessários. E na linha de laranja, você encontra muito mais, incluindo a vitamina C. Porque, acredite ou não, viu. Eu já falei isso pra você. Na hora de comprar, olha o valor nutricional. Você sabia que tem suco, que se diz suco de laranja, que nem tem vitamina C? Sabia. Mas no Prats tem. Tem. Com muita ainda. E você pode vir, porque no Central está o menor preço. Tem supermercado que vai estar mais caro. Aqui está preço promocional. Então, todo mundo tem que aproveitar, não é não? Tem mesmo. Aproveitar aqui o suco de laranja, está em promoção aqui, especialmente o de laranja. De 1,700 litro, tá? Vem pro Central, galera. Olha, eu vou aproveitar. Eu só vou falar uma coisa. Mas o Prats, eles não estão generosos pra provar. A gente precisava de um copinho maior. Mas é laranja? É o delicioso. Você experimenta e já leva pra casa, porque você vai ver que é uma delícia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Ó, pode vir, Paola, né? Pode vir, procura, Paola. Tire suas dúvidas com ela, porque o Prats é o melhor. Aí, eu vou falar, porque está na oferta. Eu já falei que eu consumo suco. Mas não deixa de ser bom. E você que gosta, tem também. Tem linha 15, R$3,69. Tem energético Monster, por R$7,98. E tem muito, muito leite. Eu já vou falar do leite. Antes, eu vou mostrar o creme de leite a partir de R$2,49. Tem creme de leite R$2,99. A partir de R$2,99. E tem leite condensado? Espera aí, esquece tudo. Tem creme de leite a partir de R$2,79. Estou vendo aqui, R$2,79. E tem leite condensado a partir de R$4,79. Você usa leite zero lactose? Tem também promoção para você da linha da Jussara. Mas eu quero dizer o seguinte. A minha mãe, inclusive, daqui a pouco vai estar aqui correndo. Você quer apostar? Ela vai comprar sabe o quê? Leite ninho, claro. Leite ninho integral à caixa. R$4,89, caixa de um litro. Claro, é o mesmo preço para você que usa molico. O mesmo preço para você que usa o levinho, que é o semidesnatado. E claro que temos o pantalate. Pantalate R$3,79. Só R$3,79. É só no central que você faz o seu dinheiro render. Para você economizar. Olha as farinhas. Dá uma olhada no preço. A mais em conta R$3,49. R$3,49 e vamos embora. Porque tem em Santo Isabel um quilo cristal por R$3,29. R$5,99. A gente já vem para o feijão. O feijão mais em conta um quilo você precisa? R$4,99. Dois quilos a família é grande? R$9,98. Mas tem também o Catiguá. Tem todas as marcas que você gosta com preço baixo no central. Tem arroz ubirama por R$17,95. O Pateco R$19,98. Tem o Medianeira por R$19,90. E o Impó de São João, por mais que esteja R$26,90. O Boni garante que é o menor preço. É o menor preço para você aproveitar. Então venha para o central que também além da linha de refrigerantes 15, já uba também na promoção. E tem mais ofertas para você no supermercado que cobre todos os preços. Ah, o café central R$13,98. Apenas só R$13,98. Tem Coca-Cola na promoção por R$7,95. Tem também suco de uva por R$10,90. É só promoção que não acaba mais para você. Olha o Red Bull, R$8,49. Red Bull, todos os tipos por R$8,49. Oferta que você só encontra no central. É bom demais. R$1,89 é o preço do lava-louça IP. Agora chegamos no setor de... Já que chegamos... Ah, tem o Limpol também, né? Que está na promoção. Tem o Limpol. O IP e o Limpol na promoção para você. Tem água sanitária a partir de R$4,98. R$4,39. R$3,39. A água sanitária a mais barata. Amaciante, então. Todos os que você gosta estão na promoção. Inclusive o Comfort, o Amacitel, o IP. Tudo na promoção para você aproveitar. Desse outro lado, estou vendo limpadores perfumados na promoção. A gente já te mostrou os detergentes. Eu vou te mostrar a linha de sabão em pó. Ó, temos Homo Lavanda por R$19,90. Temos Homo Tamanho Família por R$28,90. Temos também na oferta brilhante a partir de R$8,98. A partir de R$8,98. Viu só quanta oferta? Tem o Assim Antibacteriano por R$14,99. Tem Tixan a partir de R$6,99. A caixona aí está R$8,95. Mas tem a partir de R$6,99. Você já viu o Comfort na promoção. Agora, ó, o Guaraná Antártica aqui, ó. R$5,98. Duas embalagens e um litro para você. Aqui a gente passa rapidinho mostrando que tem, claro, você gosta de Romarinho? Tem Romarinho. Tem Brama R$2,29. Fique à vontade para comprar. E é assim, aqui você não fica sem, viu? O pessoal não gosta muito de aparecer, mas você não fica sem, ó. O pessoal está comprando Brama, provavelmente vai estar com o menor preço do estado para variar. E ninguém fica sem. Chegando na cerveja, a gente começa daqui, ó. Tem Corona Extra Long Neck por R$5,99. 600ml da Heineken por R$9,99. Você também encontra Heineken aqui por R$4,99. Essa é com álcool, R$4,99. Sem álcool, R$3,99. A Isenba só R$2,99. Tem Spaten por R$3,99. Tem Original por R$3,79. Teresópolis, R$3,69. Você encontra Budweiser por R$3,49. Com ou sem álcool. Tem Brama Duplo Malte por R$3,39. E olha o preço da Mistel, que maravilha. R$2,79. R$2,79. Tem a Tiger por R$2,99. Falei que a Brama estava barata, por isso que está todo mundo comprando. R$2,99 a Brama Shopping. Aquela, número 1. Agora vamos falar da Casa De Conte. Aliás, deixa eu falar uma coisa, os produtos da Casa De Conte são sensacionais e geralmente estão em oferta. Dá uma olhada, a Cerveja Império, R$2,59. A Smith 44 por R$2,79. A Moinho Real por R$2,59. Agora voltando a falar da Ambev, né? Temos Puro Malte por R$2,89. A Pilsen por R$2,79. A Skol. Tem Antártica por R$2,79. Tem Burguesa por R$2,59. Conte por R$2,39. Tem Belco por R$1,89. Bavária por R$1,99. Petra por R$2,69. E muitas outras promoções. Estou vendo que tem vinho aqui na promoção. O Boni vai para um lado, o povo corre para o outro. Troca que eu pego no meio do caminho, hein? A Vódica para o seu final de semana. Você que vai sair com os amigos, R$29,90. Vódica Smirnoff, R$29,90. Alô, alô, meu querido amigo Fabrício. O rei da Vódica. Aproveite e corra com a Célia aqui e compre R$29,90 no Central. Aí tem energéticos que a gente já te mostrou. Tem os estilados. Tem os... Ah, você não gosta. Você já quer. Pronto? Você gosta de tudo misturado e pronto. Já temos aqui, ó. Olha, vinho em lata agora. Que chique, meu Deus. Esse Central é demais, viu? Tem a Smirnoff Ice, tem os jeans. Tem a linha Skolbeats em promoção para você também. A Skolbeats Senses. Tem cerve... Olha, essa aqui é diferente, eu acho. Ela é rosa, essa aqui. Bebida alcoólica mista, gasificada, pink. Ela é pink, é chope de vinho. É chope de vinho, esses todos. Olha só quanta coisa nova. Esse aqui é do que será? Pineapple. Olha só sabor novo, além dos tradicionais que a gente já mostrava para você. Agora tem sabor diferente no Central. Então faz o seguinte, corra para o supermercado que derruba os preços para você no final de semana. É só no Central que você faz seu dinheiro render. É só no Central que, viu? Preço igual pode ter. Mais barato que o Central? Ah, eu duvido. Do mais, é só vir e aproveitar. O Lucas entrou aqui na fileira dos cachorros, não sei porquê, viu? Será que é porque está tudo na promoção? É porque está tudo na promoção. Tem comida para gato, tem comida para cachorro, tem brinquedo para o seu pet. Tudo na promoção. Inclusive para você também, não se esqueça disso, viu? Você quer economizar de verdade? É só vir para o Central. O resto é conversa. Eu te espero aqui, porque é aqui que eu compro. É o Central fazendo o seu dinheiro render para todos nós economizarmos mais. Eu te espero aqui.